Bem-vindo ao canal Bigode com Livros, por mais que não esteja com o meu bigode. E essa é a primeira resenha do canal, e eu vou resenhar pra vocês o livro Tigre, Tigre, de Margaux Fragoso, ou Margaux Fragoso, não sei falar muito bem o nome dela. Este livro, ele traz um tema, um tanto quanto polêmico na nossa sociedade, que é a pedofilia. Não só na nossa sociedade, mas na sociedade de muitos países do mundo em que vivemos. Uma introdução básica ao livro, ele é uma autobiografia da autora Margaux, que sofreu abuso durante 15 anos da sua vida, desde os 7 anos de idade. E ela traz então esses relatos e o que aconteceu com ela nesse período desses 15 anos em que ela foi abusada. Então qual é o contexto familiar dela? Esse livro, o cenário dele ocorre nos Estados Unidos, na década de 80, a autora nasceu em 1979, e a família dela, ela tem um pai que é joalheiro, que é extremamente agressivo, e tem uma mãe, que é uma mãe doente, a mãe dela tem câncer, e o pai dela culpa ela pelo câncer da mãe. Ou seja, então você tem uma criança com menos de 7 anos de idade, sendo culpada pela desgraça da própria família. E o pai dela trata ela muito mal, chama ela de animal, em alguns casos agride ela, e ele simplesmente acha que resolver as coisas é simplesmente dando dinheiro à menina. Ele é joalheiro, ele tem altos e baixos na sua carreira. Então essa menina é envolvida num contexto familiar, onde tem um pai agressivo, uma mãe doente, com câncer, e além disso a mãe dela tem problemas psicológicos, e ela é culpada de tudo isso, da desgraça da família. E nesse meio termo, então ela é criada num ambiente familiar onde ela não tem carinho, onde ela não tem amor, onde ela não é respeitada, onde ela é tratada como... um animal é melhor tratado que ela. E numa dessas vidas, já umas piscinas comunitárias pra se divertir, ela conhece o Peter, que é o pedófilo, certo? Eu queria trazer pra vocês algumas características aqui, né? Qual que é a diferença de um pedófilo pra um estropador normal, né? O estropador normal, ele tende a ser mais agressivo, afinal ele vai abusar de mulheres que já são adultas e sabem quem manda no próprio corpo, não é mesmo? Enquanto que um pedófilo, ele tem que seduzir uma criança, porque uma criança não gosta de pessoas agressivas, né? A criança tem medo da pessoa que bate nela, a criança tem medo das pessoas que são agressivas com ela. Então o perfil de um pedófilo é sempre uma pessoa muito gentil, uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que você nunca vai duvidar que ela seja um pedófilo. E ela conhece o Peter na piscina e com o tempo ela começa a frequentar a casa de Peter, a mãe dela se torna amiga de Peter. E o Peter é uma pessoa muito sedutora, afinal ele tem filhos adotivos, ele tem muitos animais em casa pra seduzir as crianças, entendeu? E, enfim, então durante 15 anos ela vai sendo abusada. E você tem que entender que ser abusada sexualmente não necessariamente consiste na penetração ou no ato do sexo, né? O Peter vai abusar dela aos pouquinhos, né? E vai ganhando a confiança dela. E isso acontece de tal ponto que chega um momento que ele consegue manipular tanto a Margaux que ela começa a pedir sexo pra ela, pra ele. Então olha só, esse é o perfil do pedófilo, né? Então ele seduz a criança, ele dá amor, dá carinho, tudo aquilo que ela não encontra no ambiente familiar. E manipula ela de tal modo que a própria criança consiste, começa a pedir sexo para o pedófilo, né? Tá, aí vocês devem estar pensando, mas ninguém percebeu isso? Algumas pessoas desconfiavam aqui no livro, desconfiavam de uma menina sempre estar andando com o velho. E eles têm uma diferença de 45 anos de idade, é muito mais velho. E aí o que que acontece? Ele chegou até a ser sondado algumas vezes e tudo mais. Só que, no fim, não deu muito em nada. Mas no final, ele acaba... Margaux acaba descobrindo que ele era... Que ele foi julgado por abusar suas próprias filhas e tudo. O pai se sente... Como que eu posso te dizer? A reputação, o pai dela prezava muito pela reputação dele. Então quando começaram a desconfiar, o pai dela meio que correu atrás. Só que é engraçado nesse livro que os pais, em momento algum, conversou sobre sexo com Margaux antes dos 7 anos de idade, né? Porque quando nós somos pais, é simplesmente nós dizemos a nossas crianças. Não aceite nada de ninguém estranho. Mas também por que não dizer à criança, olha, não deixe ninguém estranho tocar em você, não deixe ninguém tocar em seu corpo, né? Como trabalhar isso? E no nosso contexto da família brasileira, né? Via de regras, os pais são operários e não tem tempo pra dar atenção pra criança. Não que não tenha tempo, mas esses momentos são raros. E muitas vezes os pais não têm o suporte pra lidar com isso, né? Pra lidar com isso. E resta, às vezes, esse papel pra escola. Só que quando a escola tenta fazer isso, às vezes ela é criticada. Então, nem o Estado pode intervir nisso, né? Quando tenta intervir, algumas pessoas são contra, mas nem a própria família fala com a criança. Não é pra falar pra criança, tipo, olha, isso é sexo e tal. Não, não é isso. Simplesmente, olha, não deixa ninguém tocar no seu corpo. E caso alguém toque, você me conta, entendeu? É desse modo que dá pra trabalhar a sexualidade com a criança, afim de prevenir abusos. Enfim, e é essa crítica que esse livro traz, né? Quando o pai de Margux falou sobre sexo com ela, os abusos já estavam acontecendo, olha só, há muito tempo. E ela amava o Peter, que é o pedófilo, né? Enfim, então... E ela achava que aquilo era certo. E esse é um grande pecado de não conversar sobre isso com as crianças. Margux, ela foi abusada com sete anos de idade nos Estados Unidos. Imagina no Brasil quantas crianças não são abusadas, né? E isso porque a democracia dos Estados Unidos, ela é considerada como inabalável, né? É a melhor democracia do mundo. E no Brasil, quantas crianças não são abusadas? E o gozado disso é que às vezes as crianças são abusadas, não sabem se isso está certo ou errado, acreditam que esteja certo, afinal é um adulto, uma pessoa, porque assim nós sempre dizemos, respeite os adultos. E ela acredita que está correto, e quando ela se torna adulta, ela tende a reproduzir tudo isso. Então essa é a crítica que esse livro traz. Esse livro foi comparado com Lolita, de Nabukovic, só que é um livro que não foi muito repercutido no Brasil. Ele foi publicado em 2011 pela editora Roco aqui, e foi publicado em 2010, se não me engano, nos Estados Unidos. Outra característica desse livro também é que a mãe de Margux, que ela foi abusada sexualmente quando era criança, e o próprio Peter, ele foi abusado também. Então isso traz o fato da criança sempre tentar reproduzir aquilo que ela viveu quando jovem, achando que está certo. O adulto reproduzir, achando que está certo. Então eu quero trazer dois questionamentos para vocês, para vocês responderem aqui embaixo nos comentários. Para vocês, de quem que é a culpa? A culpa é dos pais, quando uma criança é abusada, a culpa é dos pais por não conversar sobre esses temas, desde muito novo com a criança. Repito, não é ensinar a criança a fazer sexo, é simplesmente dizer, olha só, não deixe ninguém tocar no seu corpo. Da mesma forma que nós dizemos, não aceite nada de comer de alguém estranho, não é mesmo? Vocês acham que a culpa é do Estado? Porque é difícil discutir esse tema dentro da escola. Você tem um monte de barreiras para discutir isso. E olha só, Margux foi abusado aos 7 anos de idade nos Estados Unidos. E no Brasil, quantas crianças não são abusadas? Então para vocês, de quem que é a culpa? É dos pais? É do Estado? Quem que é o culpado no Brasil de ter um grande índice de crianças que são violentadas sexualmente? E a outra pergunta é, e eu quero que vocês respondem com aquilo que vocês sentem dentro do coração. Para vocês, qual que deve ser a pena de um pedófilo? Certo? Então, é isso. O vídeo, essa é a primeira resenha do canal. Espero que vocês tenham gostado. E eu não sei qual vai ser o próximo livro que eu vou resenhar. Vou escolher um livro para mim ler aí. Então, até mais, pessoal. E eu vou escolher um livro para mim ler aí.